Música Bom gente, nós estamos aqui hoje com um vídeo diferente do atacado do suplemento, não está sendo no meu escritório, não está sendo na minha empresa. Como vocês podem ver, nós estamos em Brasília e talvez esse é um dos vídeos mais importantes, eu acho que após a denúncia das empresas que adulteram suplementos, após as denúncias que nós fizemos na comissão e na audiência pública. Eu estou aqui com o meu advogado, o doutor Eduardo Carraro e ele vai explicar para você consumidor, para você lojista, para você distribuidor honesto, estou me referindo a lojista e distribuidor honesto. E aos consumidores que foram lesados, que foram enganados, o que nós viemos fazer aqui hoje? O intuito dessa visita no Senado é trazer novos laudos, novas provas para acrescentar e complementar as denúncias feitas no Senado. Com isso, colaborar com novas provas, novos laudos e laudos de lotes novos, para cada vez mais ficar comprovado que as indústrias fabricantes de Whey Protein estão falsificando e adulterando seus produtos. Como eu já tinha falado no outro vídeo, eu pedi ajuda de lojistas e de consumidores, nós não estamos nessa empreitada sozinhos, gente. Nós trouxemos aqui lojistas de vários estados do Brasil que foram lesados, consumidores que compraram seus produtos e foram lesados. E esses lojistas estão aqui para mostrar para o Senado, para os senadores, as provas que eles têm. Porque nós temos lojistas aqui com dezenas e dezenas de potes encalhados em suas lojas, que são de produtos adulterados, produtos que eles revendiam de marcas adulteradas e que os resultados de suas análises foram diferentes com o que foi divulgado ultimamente na Anvisa, pelo último pela Anvisa. E até como eu tinha dito no último vídeo, eu quero acreditar que a Anvisa Nacional, a Anvisa Nacional, a Vigilância Sanitária Nacional, não está envolvida. Eu acredito que a Vigilância Sanitária Nacional não está envolvida com o favorecimento de algumas marcas. Marcas a quais eu me refiro, de Minas, eu só não posso me citar o nome porque se escondem atrás de liminares na Justiça. E esses lojistas, eles estão aqui. E nós vamos mostrar a verdade, as provas e nós vamos questionar a Anvisa, vamos questionar a comissão investigadora e nós vamos questionar os senadores se há ou se está tendo favorecimento por parte dessas empresas dentro das Vigilâncias Sanitárias Municipais, ou seja, a Anvisa Local, a Vigilância Sanitária Local. Porque é assustador, gente, as denúncias que nós temos. Empresas nos ligando, nos informando que a Vigilância Sanitária Local das cidades estavam marcando horário para recolher amostras para mandar para a Anvisa. Isso é um absurdo. Como que uma Vigilância Sanitária Local vai ligar na empresa que está sendo analisada, que está sendo investigada, marcando horário para passar para fazer coleta? Isso é no mínimo, como é que eu vou dizer para vocês? Brasil. Isso é Brasil. Bom, vou trazer aqui algumas das pessoas que estão ajudando a gente nessa empreitada. Gente, nós estamos aqui de frente do Senado, estamos com o Edmar. O Edmar é lojista e também é um consumidor de suplementos alimentares do Ceará. O Edmar está aqui tentando ajudar a gente nessa batalha. Eu digo batalha porque é uma guerra muito grande. E essa aqui vai ser uma das várias batalhas que a gente ainda tem para enfrentar. E eu quero convocar você, lojista, que está sendo lesado, que está sendo enganado, a participar dessa batalha, a enfrentar essa guerra pela justiça, pela honestidade e fazer com que nós, lojistas, consumidores e distribuidores, possamos comprar produtos que realmente são verdadeiros, produtos que não são adulterados, produtos que têm uma fiscalização realmente efetiva que a Anvisa hoje, infelizmente, não tem capacidade de se fazer. Edmar, você fez análises de vários produtos lá na sua loja, não foi? Fiz. De três produtos. Quais produtos você analisou na sua loja? Analisei produtos da Corte Esportes Nutrition, Fisionutri e Biodes, a Bioe Isolete da Biodes. Essas análises você fez através de um laboratório, parece que do próprio estado do Ceará? Sim, o NUTEC, Núcleo Tecnológico do Estado do Ceará. Você pode ler o resultado dessas análises para a gente? Agora, vamos lá. Data de entrada no laboratório, 8 de 1 de 2014. O horário que eu entreguei o produto, às 14h50. Natureza da amostra, suplemento alimentar. Marca, Corte Esportes Nutrition. Lote, 41, 71, 04, 11. Data de fabricação, 1 de 11 de 2013. Validade, 1 de 5 de 2015. Data do início do ensaio, 13 de 1 de 2014. E data do término do ensaio, 21 de 1 de 2014. O produto é a 3W, da 3W, a 3W, da Corte Esportes Nutrition. O resultado, no rótulo, promete 80% de concentração proteica. Na análise, deu 77,71. Então, passou aí uma diferença só de 2,29%. Então, passou com louvor. Gente, produto aí que passou com louvor nas análises. E a gente vai estar agradecendo a empresa, porque se vê que é uma empresa séria. Só para adiantar mais, só fala o nome da marca, o nome do produto e o resultado. Pronto. Marca, Corte Esportes Nutrition. O produto é a 3W, a 3W. E o prometido é 80%. E na análise, o resultado deu 77,71. Mais uma vez, passou também. Edmar, fala para nós mais resultados que você fez as análises. Pronto. Vou falar agora da marca Biodes, o BIOA Isolate. Data de fabricação, 1 de 11 de 2013. O lote, 21. Data de validade, 1 de 11 de 2015. Foi analisado um pote de 900 gramas. Data do início do ensaio, 13 de 1 de 2014. E do término, 20 de 1 de 2014. O produto, ele promete ter 88% de concentração proteica. Na análise, no resultado, deu 57,05. Ou seja, mais de 30% de diferença. Você pode repetir para nós, por favor, a marca desse produto? Qual o produto e o resultado para o consumidor que está assistindo a gente escutar isso? Marca é Biodes. É o BIOA Isolate. A proteína isolada do soro do leite. Que promete 88% de concentração proteica. E no resultado, deu 57,05%. Então, consumidor, só para vocês verem, a nossa batalha está sendo também feita por pessoas de bem de todo o local do Brasil. O Edmar, ele é um lojista que também está indignado com a situação e que ele quer ajudar. Edmar, eu sei que você tem mais análise aí com você. Vamos continuar aí. Fala para nós a outra análise que você tem em mãos. A outra marca é uma das primeiras que foi analisada e eu fiz análise também, a Fisionutri. Que eu cheguei a compartilhar na época e aí disseram que eu estava queimando uma marca sem saber os fatos reais do acontecido. E aí, na época, eu estava começando e aí eu não... Tá bom, vou deixar essa briga para gente grande. Mas aí eu consegui melhorar a condição e aí resolvi fazer análise para saber dos fatos reais. Então, está aqui. Marca Fisionutri. Data de fabricação 24 de 6 de 2013. O lote 02450613. Data de validade 24 de 6 de 2015. O produto analisado foi o Fisio Whey concentrado em O2. De 1 kg, que é em sachê. Eu mandei para análise 13 de 1 de 2014. Bem depois do trabalho começado pelo Félix. E olha só o resultado. Podia ter melhorado, mas olha só o resultado. De 80% de concentração proteica prometido, está aqui, 45,61% na análise. Ou seja, a gente não queria difamar. Mas após o trabalho realizado e o produto continua com essa qualidade, você acaba dizendo que o produto não é de boa qualidade. Edmar, você questionou a empresa em relação ao resultado dos laudos. E o que eles falaram para você? No caso, eu não cheguei a entrar em contato com a Fisionutri, não entrei em contato com a empresa. Só com o representante. O representante disse que eu me direcionasse à empresa. Mas eu quis fazer esse resultado, esse... Mas eu quis fazer essa análise só para realmente provar, né? Que o produto, que as análises, que as análises que o Félix Bonfim fez no começo são verdadeiras. Ao invés de dizerem que são falsas, né? Edmar, eu vou te fazer uma pergunta aqui. Eu gostaria que você fosse bem sincero. Baseado no resultado dos seus laudos e no que a Anvisa divulgou recentemente aí no seu site e nas redes sociais dos laudos que ela fez. Você acredita que existe algum favorecimento da Anvisa nacional por parte de alguns lojistas? Acredito. Acredito que por trás aí tem alguma coisa escondida que deveria ser investigada. Isso nós vamos fazer hoje porque o Edmar está aqui com as provas. Nós também trouxemos mais provas. Nós trouxemos também as denúncias das empresas que estão recebendo ligações, marcando hora para se recolher análise, para levar até o Senado, levar até os senadores, levar até a comissão para que isso seja investigado. Alguém da Vigilância Sanitária, nós não sabemos quem, como é que eu vou dizer para vocês? Está se beneficiando de alguma forma. Eu, volto a dizer, eu não acredito que esse benefício, que essa pessoa seja da Vigilância Sanitária Nacional. Eu quero e gosto de acreditar que isso se parta por parte, infelizmente, das Vigilâncias Sanitárias locais, que não tem infraestrutura, não tem pessoal qualificado na maioria dos casos. Gente, estamos aqui agora, não é com o lojista, é com o consumidor, com o praticante de atividade física, que inclusive foi orientado a consumir o produto a qual ele fez análise, se indignou e nos procurou para nos ajudar nas denúncias que nós viemos trazer aqui hoje em Brasília. Cadu, o que você tem a dizer para nós? Bom, quando em julho eu vi as análises do Félix, muito me surpreendi porque justamente era um produto que eu já consumia há um bom tempo, que era o Whey da Nel Nutri, o Proto NO2. Imediatamente após ficar sabendo através do vídeo dele que o Whey que eu consumia não era bom, eu entrei em contato com a empresa, pedindo uma posição deles, saber que medidas eles iriam tomar, e a resposta deles foi que eu deveria aguardar que eles iriam fazer contraprovas para ver se as análises do Félix realmente estavam corretas e depois dessas contraprovas é que eles iriam tomar uma providência. Eu fiquei aguardando, continuei consumindo o produto e alguns meses depois recebi então essas contraprovas que me mandaram três análises, uma análise do mesmo lote que o Félix fez e outros dois lotes, e nessa análise eles fizeram no mesmo laboratório, na MKSAB, e as análises diziam que o produto deles estava condizente ao que dizia no rótulo, a proteína estava ok, o carboidrato estava ok, então o que eu fiz? Continuei consumindo. Eu tinha traçado para o ano passado um objetivo que era de melhorar a minha condição física, fiz investimento com nutricionistas, com personal trainers, me dediquei na dieta, me privei de vários alimentos e continuei consumindo, porque segundo as análises que eles me mandaram, os laudos do Félix eram falsos e mentirosos. E como eu não notei resultado, para todo mundo que pratica atividade física sabe que um dos principais objetivos quando se quer diminuir gordura é eliminar, diminuir ao máximo o carboidrato que se consome, principalmente no período da noite. E era justamente um período que eu consumia o whey da Neonutri, que foi escolhido por mim justamente por ter um baixo índice de carboidratos. E o resultado não veio aparecendo, então eu falei, peraí, alguma coisa tem errada. Foi em novembro, três meses depois do laudo do Félix, que eu resolvi fazer o meu próprio laudo. Então eu mandei para São Paulo, comprei uma embalagem lacrada, fiz tudo de acordo com como mandam as regras e enviei para São Paulo para fazer essa análise. E para minha surpresa, a análise veio exatamente, praticamente igual à análise do Félix. Eu tenho aqui, para a gente fazer uma comparação, a análise que eu fiz foi em um outro laboratório, não é o mesmo laboratório que o Félix, eu fiz na Labtech. Para quem não sabe, para quem não lembra, a análise que o Félix fez do whey, Muscle Whey, Proto-NO2, da Neonutri Suplementos, a análise que ele fez em julho, dizia que o carboidrato, onde eles declaravam que deveria ter 11, na análise do Félix tinha 26. Na minha análise, na análise do Labtech, dizia que tinha 24.8. Ou seja, mais do que o dobro do que constava no rótulo. Na questão da proteína, onde eles declaravam que deveria ter 34 gramas por dose, na análise do Félix foi constatado que tinha 18. E na minha análise, que tinha 20. Ou seja, é uma margem de diferença muito pequena entre o meu laudo e o laudo do Félix. O que quer dizer? Que a análise que foi feita da Neonutri deve ser contestada. As três análises que eles me mandaram, alguma coisa de errada tem. Muito provavelmente, o que foi enviado para a análise foram produtos manipulados da forma correta, como eles deveriam fazer sempre, e não só para a análise. E o que me estranha também foi o laudo divulgado recentemente pela Anvisa, onde eles proibiram esse whey de ficar no mercado, mas somente pelo fato de que foi constatado que ele tinha menos proteína, menos carboidrato do que dizia no rótulo. Quando isso é bom. Então, segundo a Anvisa, realmente o whey deles tem proteína. O que está provado pelo meu laudo, pelo laudo do Félix, que não é verdade. Gente, é o seguinte, é incrível algumas ações que a Anvisa toma, até porque os resultados do Cadu, os resultados do Edmar, os meus resultados, os resultados da Brasnutri, os resultados do próprio deputado Augusto Carvalho, comprovam que existe algo de muito errado no mercado. E o que é mais assustador ainda, as análises que a Anvisa fez, comprovam que existe alguma coisa de muito errado dentro da Anvisa. O que falta nós apurarmos é saber se é dentro da Anvisa nacional, ou se é dentro da Anvisa das cidades dos interiores, a vigilância sanitária local. Porque é, no mínimo, estranho para não se falar outra palavra. Você, consumidor, analise, pense, se informe e tire suas próprias conclusões. Não terminamos, não. Nós temos aqui mais um lojista também prejudicado por algumas empresas. Gente, nós estamos aqui também com outro lojista. Esse lojista é do Rio de Janeiro. A gente está com o Fabrício. O Fabrício vai se apresentar. Fabrício, eu gostaria que você falasse para nós por que você está aqui em Brasília, o que você veio fazer aqui em Brasília, qual a marca que você vendia, a qual você acredita que os laudos foram adulterados, e de que forma você está sendo prejudicado por isso. Primeiramente, boa tarde a todos. Eu queria agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui e estar lutando pelo correto. Em nome de todos os clientes do Rio de Janeiro e dos atletas, referente a algumas empresas, a Exfarma, que me vendeu o produto adulterado, a Neonutri, que eu comprei uma quantidade muito grande. Eu tinha a loja tampada de produtos da Neonutri e comecei a receber reclamação referente aos produtos, devido aos laudos que foram feitos pelo Félix Bonfim, que é meu amigo, a gente tem um contato próximo. E o resultado foi absolutamente ruim referente a esses produtos. Eu tenho um irmão também que é diabético. A diabetes dele é a pior diabetes que tem. E eu confiando na empresa, eu dava esses produtos para ele poder tomar, porque ele é atleta, praticante de atividade física. E eu percebi que ao longo desse período, meu irmão começou a se sentir mal. A taxa de glicose dele no organismo começou a subir muito, justamente porque a taxa de carboidrato dentro desses produtos, que diziam ter uma coisa na tabela nutricional e nos laudos tem outra, estava prejudicando muito. Então foi um ato que me deixou muito triste. E eu vim aqui em nome desses clientes, amigos e do meu irmão, para poder defendê-los em nome do Rio de Janeiro. Olha, Fabrício, é interessante que você fale isso, porque tem muita gente que acredita que suplemento é apenas para ser consumido por atletas. E não é. Pessoas que fazem atividade física, pessoas convalescentes de alguns problemas de saúde, são orientados por profissionais da saúde a consumirem esses suplementos. Muita gente acha que crianças, que atletas, ou melhor, que atletas, são atletas que consomem esse suplemento, que consomem suplementos alimentares. E não é. Eu vou dar mais um exemplo aqui para vocês. Crianças celíacas, que não podem consumir glúten, as mães compram whey protein em pó para bater com leite molico, para ficar adocicado, doce, ficar com sabor melhor, para tirar a vontade dessas crianças de comerem doce. E aí vocês imaginam uma mãe comprando um produto adulterado. Vocês imaginam uma criança celíaca tomando um produto que contém grande quantidade de glúten. O que não pode gerar? O que não pode acontecer? Você imagina um doente de câncer que precisa tomar em torno de 100, 120 gramas de proteína. Em alguns casos, em alguns casos de câncer, alguns profissionais da saúde indicam a whey protein para complementar a alimentação, porque muitas vezes, no caso de uma quimioterapia, de uma radioterapia, essas pessoas não conseguem se alimentar com alimentos sólidos e são indicados a fazerem uso dos seus suplementos. E compram um suplemento adulterado e ao invés dele achando que ele está tomando lá 100, 120 gramas de proteína de suplemento, ele está tomando 30, 40, 50. Você está colocando em risco a vida desse paciente. Você está induzindo o profissional da saúde ao erro. Gente, isso é crime e é sério. E agora eu pergunto para vocês, Anvisa, o que está acontecendo? Por que vocês não têm capacidade de fazer uma fiscalização efetiva para se evitar isso? Porque ao mesmo tempo que vocês fizeram recolhimento das análises, de material para análise de whey protein, por que vocês também não recolheram BCAA? Não recolheram hipercalórico? Não recolheram malto, destrose? Que vocês vão comprovar que está tudo adulterado. Várias marcas que foram pegas adulterando proteína adulteram outros produtos também. Nós denunciamos recentemente BCAAs que não têm BCAA no produto. Como uma empresa tem a coragem de vender um produto, vender um BCAA, um frasco de BCAA, e sequer colocar BCAA no próprio produto? Sabe por que isso acontece? Simplesmente porque eles têm a certeza da impunidade, têm a certeza de que não existe fiscalização no mercado. São empresas que simplesmente entram no mercado com o único intuito de enganar o consumidor e de lucrar a qualquer custo. Nós tivemos empresas aí como da Matrix Nutrition através do laudo do BCAA que nós denunciamos nas redes sociais que sequer foi encontrado BCAA no produto. Isso é uma vergonha, gente. Isso é uma vergonha. Isso não é só a Matrix que faz a Advantage Food, que faz a Matrix, que faz outras tantas marcas, a Perfect Labs, que também nós já denunciamos e foi reprovada praticamente em todos os laudos que nós fizemos análise. Várias e várias outras empresas fazem isso porque tem certeza que não existe fiscalização efetiva no mercado. Não existe a verdadeira fiscalização da Anvisa. A gente vai até o Senado agora, nós vamos questionar os senadores, nós vamos perguntar aos senadores o que poderá ser feito, nós vamos mostrar as provas que nós temos, fazer mais denúncias e também nós vamos na Anvisa. Eu quero ver se a Anvisa me recebe, se a Anvisa tem coragem de dar alguma entrevista para mim e responder alguns questionamentos que eu quero fazer para eles. Valeu, gente. Abraço. Anvisa me recebe,